Mano, eu não tenho como coisar ninguém ainda, porque, tipo, ninguém virou móvel ainda. Eu acho que é o cão, mano. Eu acho que é o cão, velho. Eu acho que é o cão. É, eu tenho 10 wins que eu sou zika. Pô, eu tenho uma dúvida. Hã? Se eu, por acaso, virar o Hyuk, como que eu perco? Tem que matar. Tem que chegar bem perto, mas você tem que chegar bem perto. Você fica batendo, você faz velocidade. Eita, por que tem dois Hyuk? Eu achei que só tinha um. Tem dois Hyuk! Tem dois Hyuk! Mano, acho que é porque tem muita gente e tem dois Hyuk. Aí, você me deixava e eu vou te comprar um fome, moleque. Eu literalmente falei, mano, e se eu virar o Hyuk? Como que eu perco? E eu virei o Hyuk? Ah, não. Você é muito burro, tecido. Você é muito burro, mano. Não é possível, mano. Ah, não, velho. O cara me matou. Pior que o Shinigami anda mó feião, né, mano? Mano, você não tá falando que ele anda. Mano, ele não anda mó feião. Ele é mó feião. O Klaus virou. O Klaus virou. Qual foi tropinha? Já tá logo explanando, pai. Você virou, mano. Tava aí o Nikola J9 com você e você sumiu, velho. Ah, nem fica. Não, 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 não. Galera, eu posso dedar o Kahn? Como faz isso? Como assim, dedar o Kahn? Ele tá muito bem escondido. Não, o Kahn não é pro outro? O Kahn é um gênio. Mano, o Kahn é muito burro, velho. Mano, eu tava passando no corredor. Ele é muito burro, velho. Eu tava passando no corredor, eu vi o Kahn. O Kahn é muito burro, velho. E aí, mano? E aí, mano? Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui, mano. Sai. Sai, bicho. Ah, não, velho. Agora sai dois, mano. Vixe muito... Ah, não. Sai, maluco. Sai, nem te conheço, mano. Não, nem te conheço, mano. Sai fora, mano. Minha mãe foi pra falar com estranho, mano. O Kahn é sempre um Shinigami, velho. Não dá pra confiar num cara desse. Eu sou o Shinigami de todos. Ah, não, mano. Toda rodada eu quero o Shinigami, velho. Tu me viu entrar ali, mano? O que aconteceu? Era o Johan, velho. Foi imedido. Mano, o Kahn ficou com o bracinho pra fora ali. Não, o Kahn foi um gênio. Não é possível, velho. Não é possível. Ele é meio burro assim. Ele parece aquelas crianças de esconde-esconde. Tipo, escondeu a cara e falou. Ninguém tá me vendo. Eu, em outra sala, vi o braço do Kahn atravessar na parede. Eu falei, mano. Então, tipo, eu achei que você tinha dado a volta. Só que como você falou que você viu o Kahn, eu falei, ah, ele foi pra ali. Certeza. Aí eu fui lá e você tava ali. Muito de boa. O Kahn é muito tryhard, mano. Tipo, eu nem bati em ti, mano. Eu tava só andando atrás de você. Por que? Eu só dei três tapinhas, mano. Três tapinhas, mata! Eu só dei três tapinhas. Três tapinhas de um deus da morte. Só dei. Não quero ver se eu for o Shinigami. Tu vai somar três tapinhas pra tudo se você gosta. Foi, irmão. É o que falam, né? Um tapinha não dói, mas já três, né? Um tapinha não dói, mas três? Não apoia a agressão, não. Não, eu queria entender, cara. Ó, se liga, vai ser eu e o Klaus. Pega a visão. Vem cá, cara. Que que foda? Mano, que bosta é essa, cara? Sou eu, velho. Ah, tá. Aí, tropa. Viraram já, tropa. Viraram já? Vixe. Tem um atrás de mim, tem um atrás de mim. Eu juro que não sou eu, velho. Ah, o Klaus, mano. Quer ver que é o Klaus? Juro, sem meme, não sou eu. Aí, o pai tá suave. Mano, eu juro que é... Eu juro que não é meme, mas sou eu o outro Shinigami. De novo? Ah, não, vou morrer de novo, mano. Adeus, Breno. Mano, não é possível, velho. Ah, mano, os dois Shinigami tava no mesmo andar que eu, velho. Breno, eu não preciso de... Eu não quero matar ninguém. O Klaus tá quietinho, mano. O Kader tá mal tenso, mano. O Kader é mó pianinho, velho. Meu Deus, velho. O Kader tá mal tenso, mano. Bom dia, Nicolas. Já era, já era, Nicolas. Já era, já era, Nicolas. Bom dia, Nicolas. Cadê o Klaus? Cadê o Klaus, mano? Cadê o Klaus? Cadê o Klaus? Eu vou lá em cima. Mano, eu vou garantir que você suje suas mãos de sangue de Klaus, velho. Eu sabia se me matar, aí eu vou ficar triste. Mano, será que esse cara tá aqui dentro? Meu Deus, o Klaus tava vivo! O Klaus tava vivo! Não! Fala comigo! Fala mesmo! Fala mesmo! Fala mesmo! O Klaus? O que? Você descobriu nesses que nem eu sabia agora mesmo. Nossa, achei que o Klaus tava ali e não tinha visto, mano. Por isso que você se assustou. Mano, você não sabia daquele bagulho aqui não? Não! Doideira. Klau, Klau... Aí tem terceiro andar, mano? Não, 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 não. Tem outro. Ah! Pra ver, cara! Bora dar o voço... Bora dar o voço... Deixa ele lento e só vim aqui, mano Óbvio, mano Vai, 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 vai Caralho, o Khan O Khan foi driblado, mano E aí Khan Eu vou fechar ele aqui, mano Eu vi Need for Speed 5 vezes, irmão A cara do canto tá flutuando embaixo dele, velho. Eu vim de forcepedir, velho. Eu vim de forcepedir com ele, velho, velho. E aí, Klaus? 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 Ah, mano, eu tava escondido em mó lugar, mano. O cara é frio com alcoolista, show eu, velho. Oh, se eu for de Shinigami, eu sou gay, mano. Eu tô vendo seus braços pra fora da parede. Não é possível. Não é possível. Oh, se eu for de Shinigami, eu sou gay, mano. Rapaziada, abraça eu aqui. Abraça eu aqui. Cadê o castro, cara, agora? Vamos sair no soco. Breno nada, mano. Breno nada, mano. Nem sei quem você é, nem totiga, nem nada, mano. Ah, Breno. Eu de Breno. Rapaz. Salve, salve. Ele tá na quadra, ele tá na quadra, ele tá na quadra. Vai lá na quadra, Klaus. Deixa que eu pego isso. Ah, não sei se o mesmo era que veio os dois em mim, né? Vai na quadra, vai na quadra. O canto tá lá na quadra. Abraça um tom. É por aí, mano. Acho que ele tá, cadê esse bobo? Mano, eu pego isso aqui, velho. Toma. Não, filho da mãe. Mano, agora cadê o Breno, velho? Eu perdi o Breno, PVP. Eu perdi o cano. Cadê o cano? Acho que ele subiu, mano. Cano, ó. Mano, eu literalmente... É a quarta vez em seguida que eu tô indo no Shinigami, velho. Mano, eu acho que você comprou junto. Você tá comprando pra fazer Shinigami, velho. Oi, cano. Oi, cano. E aí, Jô? Sobe, mano. Eu vou deixar pra você, mano. Nossa, a voz do cara aí tá como? Daquele jeitão. Não, pode matar, pode matar. Leve ele aí, tu sabe. Tá bom. Mano, quem que tá vivo ainda? Eu e o Tecibe? Tamo junto, tamo junto. Eu também, eu também. Ah, não. Ah, não. Não, não. Vai embora, mano. Vai embora, mano. Vai embora. Se você pedir com jeitinho, deixa eu sair correndo da sala. Me perdoe, mano. Se você pedir com jeitinho, deixa eu sair correndo da sala. Mano, o que que é pedir com jeitinho, mano? Tem um adeus da morte, mano. Por favor, né, irmão? Oh, mano, por favor. Deixa eu sair da sala aqui. Dá uma humildade mesmo, velho. Pode andar, velho. Pode andar. Tá bom, vou lá. Eu sei que pode parecer que eu tô correndo, mas é que é um jeito de andar mesmo, tá? Não, calma aí, mano. Calma aí, calma aí, velho. Ei, bandidão. Você tá correndo do que aí? Você deve alguma coisa aqui. Mano, eu como que nem o Naruto, mano. Calma aí, velho. Para aí, mano. Tá bom, deixa eu ver. Conta até 10 em italiano. Conta 10 em italiano aí. Como é que eu vou contar até 10 em italiano? Ó, eu vou te ajudar. Uno, due. Qual que vem depois? Qual que vem depois? Sei lá, mano. Como é que eu conto até 10 em italiano, velho? Ó, vai em alemão. Zui? Não, não tem... Zui nem é. Acho que é zvai, sei lá. Mas tem outro cara aqui. Cadê o Nicolas? Ah, já levei o Nicolas. Ó, fui ver na sala ali, mano. Vai que tem um aluno aqui que tá, sei lá, mano. Sei lá. Ô, Tecif caiu, mano. Acho que Tecif caiu, se tá, mano. O olhar sanguinário do bichinho. Ah, não, Breno. Ah, Breno, droga. Está escondido. Mano, eu tentei ficar em cima, embaixo da escada pra ver se nenhum dos dois... Ah, se eu ser o maluco... Ó, Tuis, capa-tropa. Mano, calma aí. Quem que tá vivo ainda, velho? Só eu? Só você, irmãozinho. Mano, não é possível, mano. Não é possível. É só tu, Breno. Nós confiamos em você. Três minutos, Breno. Tu consegue? Três minutos correndo de dois Shinigamis, velho. Você confia, velho. Consegue, moleque. Você é foda. Ah, não tem como. Mano, mas você tá de me achando aí, né? Você tá achando com a minha cara, Cláudio? Tá achando com a minha cara, Cláudio? Se você acredita, não, 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 não. Eu não vou agredir ele, não, velho. Mano, não é possível. Caraca, mano. Ô, Zé Tortura, mano. Para aí, mano. Na moral, tá feio, mano. Eu sou amigo, eu sou amigo. Já basta o maluco ali ser o Shinigami em todas as partidas, mano. Solta a pinha, solta a pinha, toma. Eu não vou agredir ele, não, porque ele tem cabelo branco, mano. E quem agride velho é o Ibertenor do Manoel do Mundo, lá. Manoel do Mundo. Manoel do Mundo. Manoel. Manoel do Mundo. Manoel do Mundo é triste. Fala de umas palavras aí, velho. Conta aí até, deixa eu pensar numa língua legal aí. 33 em grego. Ah, mano, vai, mata aí. Eu não vou contar até 33 em grego nem, ferrando, mano. Vai, fica à vontade. Pô, não consigo matar ele não. Eu tô parado e você não consegue. O cara ganhou, velho. Que isso, mano? Aí, aí. Aí, aí, aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí